E aí, qual vai ser? Agora vai ter que escolher Ouê ou a cachaça, se decide beber E aí, qual vai ser? Agora vai ter que escolher Ouê ou a cachaça, se decide beber Forró, fulei! A bora dos meninos Olha a pegada! Olha o suí Eu achei que bebia bem Mas tava errado se envolver com a mulher Que bebe dobrado, não aguenteu Embala, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não, água não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora vai ter que escolher Ouê ou a cachaça, se decide beber E aí, qual vai ser? Agora vai ter que escolher Ouê ou a cachaça, se decide beber Você tem duas opções, amor ou litrão Fui feliz a meu lado, vou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou litrão Fui feliz a meu lado, vou viver na solidão Eu achei que bebia bem Mas tava errado se envolver com a mulher Que bebe dobrado, não aguenteu Embala, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não, água não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora vai ter que escolher Ouê ou a cachaça, se decide beber E aí, qual vai ser? Agora vai ter que escolher Ouê ou a cachaça, se decide beber Você tem duas opções, amor ou litrão Fui feliz a meu lado, vou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou litrão Fui feliz a meu lado, vou viver na solidão Falou meu parceiro Leandro Divulgações Galera da Lagoa, é o Frazinho Falou meu parceiro Pedro Sucesso farra-fuleiro A composição dele, eu sou teclas Botei o meu sozão, tá tudo preparado O grave está batendo, tá tudo equalizado Coneta tá falando, o médio é pressão Bota pra tremer o som do meu paredão Botei o meu sozão, tá tudo preparado O grave está batendo, tá tudo equalizado Coneta tá falando, o médio é pressão Bota pra tremer o som do meu paredão Aumenta o som e bota pra gerar Vamos tocar forró pra galera balançar Aumenta o som e bota pra tremer O som do paredão vai fazer você mexer Aumenta o som e bota pra gerar Vamos tocar forró pra galera balançar Aumenta o som e bota pra tremer O som do paredão vai fazer você mexer Botei o meu sozão, tá tudo preparado O grave está batendo, tá tudo equalizado Bonita tá falando, o médio é pressão Bota pra tremer o som do meu paredão Botei o meu sozão, tá tudo preparado O grave está batendo, tá tudo equalizado Bonita tá falando, o médio é pressão Bota pra tremer o som do meu paredão Aumento o som e bota pra gerar Vamos tocar forró pra galera balançar Aumento o som e bota pra tremer O som do meu paredão vai fazer você mexer Aumento o som e bota pra gerar Vamos tocar forró pra galera balançar Aumento o som e bota pra tremer O som do meu paredão vai fazer você mexer Alô meu parceiro Misael Alô Tastores Galera da Labudão Frazinho E tamo junto E pra tocar nos paredão Forró Puleiro A banda dos meninos É Moral É Moral Porró Puleiro A banda dos meninos Escorou papai E assim ó Pensei que não te amava até eu perder O teu carinho O teu amor Pensei que não te amava até você ir embora Da minha vida Eu te quero de volta Agora me dei conta sem você Não sei viver Ninguém vai preencher o vazio que você deixou Volta logo meu bem, volta logo meu bem Sem você na minha vida eu não sou ninguém Volta logo meu bem, volta logo meu bem Sem você na minha vida eu não sou ninguém Volta logo meu bem, volta logo meu bem Sem você na minha vida eu não sou ninguém Volta logo meu bem, volta logo meu bem Sem você na minha vida eu não sou ninguém Sucesso Forró Puleiro Já comprou certo ele Meu parceiro Luizinho Tamo junto Pensei que não te amava até eu perder O teu carinho O teu amor Pensei que não te amava até você ir embora Da minha vida Eu te quero de volta Eu te quero de volta Agora me dei conta sem você Não sei viver Ninguém vai preencher o vazio que você deixou Volta logo meu bem, volta logo meu bem Sem você na minha vida eu não sou ninguém Volta logo meu bem, volta logo meu bem Sem você na minha vida eu não sou ninguém Volta logo meu bem, volta logo meu bem Sem você na minha vida eu não sou ninguém Volta logo meu bem, volta logo meu bem Sem você na minha vida eu não sou ninguém Música 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 Forró, fulê! A banda dos meninos É pra tocar no paradão E tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou logo a atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada As amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido É na pegada do Davi E tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou logo a atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada Mas amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Chama! Chama seu percussão É pra tocar no paredão Ô moleque, olha a pegada Olha o swing Papai de mim Vou engarrafamento Cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, me vi Vou engarrafamento Cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Eita! Ô fuleiro! A banda dos meninos Olha a batida Olha o swing Papai, me presta o carro Pra eu ver minha namorada Não se preocupe Não se preocupe Que eu chego cedo em casa Papai, me presta o carro Pra eu ver minha namorada Não se preocupe Que eu chego cedo em casa Às cinco da manhã Papai, já me ligou? Alô meu filho Onde é que tu entrou? Papai, nem vi Vou engarrafamento Cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, nem vi Vou engarrafamento Cachaça pra todo lado Me desculpa Olha papai, nem vi Vou engarrafamento Cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, nem vi Vou engarrafamento Cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Ô fuleiro! Olha a batida Olha o swing É pra tocar no paredão Papai, me presta o carro Pra eu ver minha namorada Não se preocupe Que eu chego cedo em casa Papai, me presta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe Que eu chego cedo em casa São cinco da manhã Papai, já me ligou Alô, meu filho Onde é que tu entrou São cinco da manhã Papai, já me ligou Alô, meu filho Onde é que tu entrou Olha papai, nem vi Vou engarrafamento Cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, nem vi Vou engarrafamento Cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, nem vi Vou engarrafamento Cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Me desculpa, eu só lamento Papai, nem vi Vou engarrafamento Cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Pração Ropuleiro A banda do Sininho Estourou, estourou Olha a batida Onde o suí É pra tocar nos barandão Alô, meu parceiro Leandro Divulgações Alô, meu parceiro Pedro Galagô do Alphrazine Tamo junto Eu sei que ainda tem saudades Dos meus beijos e maldades Você tem Não tem como eu esconder No seu jeito dá pra ver Toda a verdade Se você tá assim Imagina eu que tô sozinho aqui Eu sei dos seus desejos E você dos meus Eu não vou mentir Estou sentindo o mesmo porte Eu quero você só Para mim O nome dele é Devinho Teclas Jô, Marçal, Percusa Sabataria Feitosa A melhor de Itauá Eu sei que ainda tem saudades Dos meus beijos e maldades Você tem Não tem como esconder O seu jeito dá pra ver Toda a verdade Se você tá assim Imagina eu que tô sozinho aqui Eu sei dos seus desejos Eu sei dos seus desejos E você dos meus Eu não vou mentir Estou sentindo o mesmo porte Eu quero você só Para mim Se você tá assim Se você tá assim Imagina eu que tô sozinho aqui Eu sei dos seus desejos E você dos meus Eu não vou mentir Estou sentindo o mesmo porte Eu quero você só Para mim Meu parceiro Leandro Divulgações É pra tocar os paredões Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando Seu estresse Imagina Imagina Se ele descobre A maquinha Que eu deixei No teu cangote É pra tocar os paredões Corrópole Do meu lado Do meu lado Que sou eu que tô Tirando Tirando o seu estresse Imagina Imagina Se ele descobre A maquinha A maquinha Que eu deixei No teu cangote É pra tocar os paredões É pra tocar os paredões Corrópole parceiro Vendo divulgações Sucesso A maquinha A maquinha A maquinha A maquinha A maquinha A maquinha Era tão bonito Era tão perfeito O nosso amor Só que de repente Tudo mudou Era tão bonito Era tão bonito Era tão perfeito O nosso amor Só que de repente Tudo mudou E só solidão Ficou em mim E vamos refazer Um novo amor E volta por favor Eu quero seu carinho Eu quero seu abraço E de novo coladinho Ao meu Quero selar o nosso amor Feito Julieta e Romeu Eu quero seu carinho Eu quero seu carinho Eu quero seu abraço E de novo coladinho Ao meu Quero selar o nosso amor Feito Julieta e Romeu Era tão bonito Era tão perfeito O nosso amor Só que de repente Só que de repente Tudo mudou Era tão bonito Era tão perfeito O nosso amor Só que de repente Tudo mudou É tão perfeito É tão perfeito Eu quero seu carinho Eu quero seu carinho Eu quero seu abraço E de novo coladinho Ao meu Quero selar o nosso amor Fito Julieta e Romeu Fito Julieta e Romeu Fito Julieta e Romeu Voltou Me dá um tempo pra pisar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Contra as pessoas que fizeram o coração sofrer Eu tenho medo de algo que me machuca Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me enrolar Me dá um tempo pra pisar Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Contra as pessoas que fizeram o meu coração sofrer Eu tenho medo de algo que me machuca Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de algo que me machuca Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me enrolar Alô meu parceiro Leandro Divulgações Da padaria Feitosa Meu parceiro Wermit Feitosa E tamo junto Para o marco do percurso Chegou fim de semana Eu já pego meu carrão Ligo para meus amigos Pra sair na posição Essa vida é muito boa E ninguém me vai mudar Vida de raparigueiro Que não vai mais acabar Chegou fim de semana Eu já pego meu carrão Ligo para meus amigos Pra sair na posição Essa vida é muito boa E ninguém me vai mudar Vida de raparigueiro Que não vai mais acabar Ei gatinha Ei sinta a sensação Vida de raparigueiro Eu não vou parar mais não Ei gatinha Olha meu sozão É o som dos médios graves Que faz tremer no chão Ei gatinha Olha a sensação Vida de raparigueiro Eu não vou parar mais não Ei gatinha Escuta meu sozão É o som dos médios graves Que faz tremer no chão É pra tocar no paredão Olha a batida Olha a pegada Chegou fim de semana Eu já pego meu carrão Ligo para meus amigos Pra sair na posição Essa vida é muito boa E ninguém me vai mudar Vida de raparigueiro Que não vai mais acabar Chegou fim de semana Eu já pego meu carrão Ligo para meus amigos Pra sair na posição Essa vida é muito boa E ninguém me vai mudar Vida de raparigueiro Que não vai mais acabar Ei gatinha Olha a sensação Vida de raparigueiro Eu não vou parar mais não Ei gatinha Escuta meu sozão É o som dos médios graves Que faz tremer no chão Olha aqui Ei gatinha Escuta a sensação Vida de raparigueiro Eu não vou parar mais não Ei gatinha Olha meu sozão É o som dos médios graves Que faz tremer no chão Abração Olha meu parceiro Leandro Divulgações Juna Desce o teclado Olha o Marcos O Percursa Japataria Feitosa A melhor que está lá Meu parceiro Repite Feitosa Aqui na braça E proteger Percursa J aç Jornal Veja Jornal Jornal